Evitar acidentes aéreos provocados por pássaros. Essa é a meta da resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. O projeto, feito pelo Ministério da Defesa, dá mais agilidade às ações de controle de aves que vivem próximas dos aeroportos. A resolução vai acelerar o processo de manejo de aves e dos terrenos que estão dentro dos aeroportos. O objetivo é evitar incidentes com aeronaves. Em 2013, foram registradas mais de 1.600 colisões de aves com aviões no Brasil. Só para se ter uma ideia, uma ave de 2 kg, atingida por um avião a 300 km por hora, pode gerar um impacto de até 7 toneladas. A possibilidade de colisões é maior abaixo de 3.500 pés de altura, que é algo em torno de 1.200 metros em relação ao nível do solo. Existem aves que voam mais alto, então elas oferecem mais risco quando o avião está um pouco mais longe do aeroporto, na aproximação para pouso. E existem aves que voam mais baixo, essas oferecem mais risco até mesmo dentro dos aeroportos, muitas vezes, porque estão cruzando em relação a uma fonte de água, para uma fonte de abrigo ou de alimento, e elas estão cruzando e acontece a colisão. As espécies mais frequentes no entorno dos aeroportos são os queruqueros, 28%, e os carcarás, 14%. Ainda segundo o tenente coronel Henrique Rubens, a falta de uma regulamentação sobre como cuidar da fauna dentro dos aeroportos dificultava o trabalho dos gestores dos próprios aeroportos. Isso porque a lei ambiental tem uma série de regras para evitar o desequilíbrio no meio ambiente. A resolução do CONAMA tem a importância na facilitação do manejo de fauna nos aeródromos brasileiros, porque cada aeródromo tem uma situação diferente em relação aos focos atrativos do entorno, e a utilização dessa área do entorno, denominada no Brasil área de segurança aeroportuária, em relação a água, alimento e abrigo que as aves estão buscando o tempo inteiro para sua sobrevivência.